Homicídio no centro da cidade, mostra, mataram agora 9 horas da manhã. O cara abrindo a loja e o cara matando assim, POU! Na cara do outro. Mostra a realidade aí. Olha, a Barreto me encontra aqui bem no centro da cidade, bem próximo aqui já do mercado. Um rapaz acabou de ser assassinado aqui. O pessoal do SAMU já teve aqui, já constatou o óbito, as informações que ele tomou um tiro na cabeça. A gente recebeu informações que o nome dele, até o momento, era conhecido como Mácio e há informações que ele é ex-presidiário e muitos populares já se encontram aqui no local. A gente vai conversar com o pessoal da Guarda Municipal, que é o Supervisor Marcos. Marcos, o senhor chegou aqui e as informações? Segundo populares, um indivíduo desceu da motocicleta, atirou na cabeça da vítima e retirou-se do local. Agora, até o momento, é documentação, porque também tem que esperar também o pessoal da criminalística. Exatamente. A princípio, não mexemos no corpo, esperando os peritos chegarem para assim analisarem a situação. Olha, Barita, só lembrando o seguinte, tem mais ou menos uns dois meses, a gente, segundo informações, a gente entrevistou ele mesmo, lá na delegacia plantonista, ele foi acusado de um assalto. E segundo informações, segundo informações, passou mais ou menos uns 15 dias, uns 15 dias presos, foi até o presídio ainda e acabou sendo solto. Agora, aqui vai ter uma vantagem, porque aqui nós temos a câmara, tem uma câmara de segurança ali, então com certeza aquela câmara, se estiver funcionando, com certeza deve ter pego claramente quem atirou, mas há informações que o elemento deixou a moto do outro lado, desceu do veículo, o maço vinha atravessando aqui a pista e o cara queima a roupa na cabeça. O problema é o seguinte, aí acerta e conta, aquele centro da cidade é um manto de tráfico à noite, a partir das sete horas da noite eles saem dos bueiros, da praia ali, daquela orlinha ali do mercado, andam assim, ó. Eu digo isso porque eu sei, porque o meu grupo, que é o Gói, a gente roda direto aí no mercado. Ninguém, não é? Precisa passar ali à noite, eu vou dar um conselho, ninguém passa ali à noite. Depois de sete e meia-doa, não passa na Pucumota, senão é assaltado. E ninguém faz nada. O governo sabe disso, além de pessoas viciadas, pessoas que precisam de um serviço social, de um tratamento de saúde, eu tenho dito constantemente, eu vou repetir, o problema de nóia não é um problema de polícia não, é um problema social. O doente, doente químico que fuma maconha, que cheira a cocaína, ele é um problema de saúde. E eu não vejo ninguém na área de saúde fazer alguma coisa por aquelas pessoas ali. Aí fica jogando isso para a polícia. A polícia tem que coordenar, a polícia tem que assegurar, a polícia tem que fazer tudo que tem cada um na sua área. Quando o prefeito, o governador, resolver botar um serviço de assistência social ali à noite, junto com a polícia, tratando aquelas pessoas igual a esse aí, porque aí é acesso de conta de droga, não tenha nem dúvida. São tráfico, o cara fuma e não paga, comprou o crack e não pagou, a história é essa. Eu sei de tudo o que acontece naquele mercado. E já convidei até as autoridades quando quiserem ir com a gente, viu, promotor, advogados. Agora até eu vou à noite rondar com vocês aí para você ver, para eu lhe mostrar a mesma coisa que está dentro da rodoviária nova. E ninguém faz nada. Agora na campanha política vai aparecer uma opção de reizinho à caça ao pobre. Enganando os bestas, otários. Não engana, vê se ele pediu um voto a mim. Não é que eu vou botar ele para correr não, porque eu sou um homem que respeita as pessoas. Agora eu vou dizer a paz, que é isso. Então eu quero pedir, não é? Não estou aqui destratando, tem tantas pessoas boas, claro que são candidatos que merecem a reeleição. Agora as pessoas também têm que começar a analisar, porra. A violência está em todo o que é local desse estado, fora do estado e outros estados, fora do país, é a violência.